O pelo dele era castanho claro e seus olhos eram negros e profundos. Era um ratinho encantador, mas era muito envergonhado por causa de sua aparência. Isso deixava chateado. Por que eu não sou como meus irmãos? Por que eu sou pequeno e fraco? Como posso me proteger na floresta? Quem está aí? Ele tinha medo de qualquer coisa. Se uma simples folha caísse no chão, já era motivo para ele dar um pulo. Sua mãe tentava incentivá-lo a ser mais corajoso. Por que se preocupa tanto com isso? Cada animal é criado de um jeito e isso tem um motivo. Talvez um dia você entenda. Por favor, não fique triste. Vem aqui e dá um beijo na mamãe. Mas Fint que não conseguia a coragem que tanto desejava. Seus irmãos sempre zombavam dele. Fint que não é de nada. Fint que não é de nada. Fint que não é de nada. Um dia, ele teve uma ideia. Não posso continuar assim. Eu preciso encontrar uma solução. Se eu tenho tanto medo e não posso me proteger, talvez eu possa pedir ajuda. Ao rei leão, ele pode me proteger. Vou morar perto dele. Então, nosso amigo ratinho foi direto falar com o rei leão. O majestoso leão estava deitado na entrada de sua casa. Ele acabou tirando uma soneca enquanto tomava sol. Fint que foi direto no nariz do leão e apertou para acordá-lo. O rei leão ficou muito irritado por ter sido acordado de sua soneca. Venha você, pequenino. Por que veio me incomodar enquanto dormo? Meu nome é Fint que o ratinho medroso. Eu tenho um pedido para o senhor. Então, vai em frente. O que pode ser tão importante para ter me tirado da minha soneca? O rei leão se levantou, espreguiçou e fitou o fim de que com um olhar severo, muito irritado, o ratinho estava tão assustado por estar na presença do rei que chegava a tremer. Mas ele seguiu em frente e explicou a situação. Como pode ver, eu sou um ratinho muito pequeno e tenho medo da floresta. E eu gostaria de pedir por sua proteção. Me ajude e quem sabe um dia eu possa ajudá-lo também. O rei leão rugiu alto e tentou não rir. O que? Você me ajudar? Não poderia nem limpar a sujeira das minhas patas, pois poderia ser esmagado. Deu fora, volte para casa antes que eu me irrite ainda mais. Sentindo-se triste e desamparado, finge que o medroso voltou para casa e sentou-se em um canto. Eu nunca vou servir para nada. Eu preciso encontrar uma solução. Mas qual? No dia seguinte, quando o rei leão estava explorando a floresta, acidentalmente pisou em uma armadilha. Acabou ficando preso pendurado em uma árvore. O rei leão rugiu furiosamente. Seu rugido ecoou por toda a floresta. Todos os animais ouviram e foram ver o que era. Mas tinham medo do rei leão, então não poderiam ajudá-lo. O pobre leão tentava se livrar da armadilha. Para sua sorte, os caçadores ainda não haviam chegado à floresta, porque era muito cedo. Quando o fim de que ouviu o rugido do rei leão, ele e seus irmãos foram ver o que era. Ele ficou muito triste com o que aconteceu com o rei leão. De repente, teve uma ideia. Embora fosse um pequeno ratinho, era muito inteligente. Ele correu em direção à árvore onde o leão estava pendurado. Ei, Finde, que é onde você está indo. Não chegue perto dele. Finde, que o medroso subiu na árvore e roeu a corda. O que você está fazendo? Ele vai te matar! Venham, meus irmãos, me ajudem! Se roermos juntos, poderámos salvar o rei leão antes dos caçadores chegarem! Então, os irmãos de Finde, que subiram na árvore e roeram a corda. Quando a armadilha se rompeu, o rei leão levantou-se e deu um forte rugido. Os outros animais se esconderam na floresta, exceto Finde, que o medroso. O rei leão se aproximou dele e disse... Pequenino, você foi muito esperto. Salvou minha vida. Finde, que então, se curvou perante o rei. É uma honra poder ajudar o senhor, vossa majestade. O rei leão, ao reconhecer a grande ajuda daquele ratinho, sentiu-se envergonhado. Finde, eu estava errado. Pensava que por você ser apenas um ratinho, não poderia me ajudar de jeito nenhum. Eu magoei você. No entanto, eu não deveria ter subestimado você. Pelo senhor, eu fui capaz de ser corajoso e confiante e conseguir libertá-lo da armadilha. Os caçadores estão chegando. Vem comigo para a minha toca. Podemos conversar lá. Como desejar, meu rei? O rei leão e Finde, que o medroso, foram juntos para a toca. No caminho, o rei leão ensinou ao Finde como ser mais corajoso. Finde, que eu estive pensando. Se quiser, posso dividir minha toca com você, meu amigo. O que acha? É mesmo? Muito obrigado! Viver com o senhor será um grande prazer. Sem medo, poderei visitar minha família sempre que eu quiser. O rei leão aprendeu a não subestimar mais ninguém. E Finde, que o medroso, aprendeu que não é ruim ser diferente dos outros. Eles se tornaram bons amigos e viveram felizes juntos. Era uma vez. Três porquinhos que moravam numa pequena casa na floresta. Eram Honk, Ponk e Mink. Viviam com sua amada mamãe. Honk era muito preguiçoso. Ponk era muito despreocupado. E Mink, o menor dos três, era esperto e muito corajoso. Ele era como o chefe da casa. Sempre que tinha um problema, sua mãe sempre resolvia com a ajuda de Mink. Os outros não faziam nada para ajudar. Apesar dos três irmãos serem tão diferentes, eles realmente se amavam. No tempo livre, depois de comer e dormir, eles sempre brincavam de esconde-esconde na floresta. Três, quatro, cinco... Honk e Ponk sempre cochilavam no lugar em que estavam escondidos. E toda vez que Mink os encontrava, tinha que acordá-los para continuar com a brincadeira. Mas Mink não tinha outra opção, além de aceitar seus irmãos como eles eram. Eu sou sempre o que procura. Não é justo. Estou cansado de procurar vocês. Me deixe dormir um pouquinho mais. Ele vai passar o dia todo procurando por mim. Crianças, não vão muito longe de casa. Vocês sabem que a floresta é perigosa, cheia de lobos famintos. Honk e Ponk esperavam que sua mãe fizesse tudo por eles. Mink, no entanto, sempre ajudou sua mãe. Um dia, ele a chamou para conversar. Mamãe, isso não pode continuar assim. É sempre a senhora que vai pegar lenha na floresta, mesmo depois de cozinhar para nós o dia inteiro. Acho que meus irmãos e eu deveríamos sair e aprender a cuidar de nós mesmos. Não seja ridículo, Mink. Vocês são meus filhos. Já estou acostumada. Claro, mamãe, mas... Meus irmãos devem aprender a ter responsabilidade. Vai ser bom para eles também. Então, o que me diz? Você está certo, Mink. Vamos conversar com seus irmãos amanhã e colocar isso em ação. Eu guardei um pouco de dinheiro. Vou dividir entre todos vocês. Todos poderão construir a sua própria casa. Vamos ver como vai ser. Mesmo que os irmãos de Mink não tenham gostado da ideia, todos os três porquinhos com sacos nas mãos partiram no dia seguinte para começar suas novas vidas. Estavam muito animados e se despediram da mamãe na porta. Mamãe, eu sinto muito por ter chateado você e por ter sido tão preguiçoso. Adeus. Mãe, eu nunca escutei nada do que você me disse e sempre te aborrecia. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. De agora em diante, lembrarei de tudo o que me disse. Adeus, mãe. Mamãe, não fique triste por eu estar partindo. Depois que eu terminar a minha casa, eu volto para buscar a senhora. Se cuide. A mãe deles estava preocupada de que algo ruim acontecesse na floresta. Cuidem-se, minhas crianças. Mandem notícias quando puderem e tenham cuidado com o lobo mau. Os três porquinhos caminharam por um tempo e finalmente escolheram o local para suas novas casas. Era muito longe de onde moravam. Minky especialmente queria que fosse assim. Ele não confiava em seus irmãos. Achava que eles deveriam aprender a cuidar de si mesmos e não correr para a casa da mãe no primeiro problema que tivessem. Minky foi o primeiro que encontrou um lugar para sua casa. Ele era preguiçoso e acabou escolhendo a opção mais fácil. Eu farei minha casa de feno. E terei minha cama de feno e ficarei quentinho no inverno. Eu não vou ter que trabalhar tanto e ainda vai me sobrar algum dinheiro porque uma casa de feno é barata e fácil de se construir. Minky seguiu pelo mesmo caminho. Eu vou fazer a minha casa de madeira. E vou pintá-la para ficar bonita. Essa é uma ótima opção. E se eu alugar um quarto, talvez eu não precisarei trabalhar muito. Eu acho que será fácil fazer uma casa de madeira. Irmãos, estão malucos? Como podem fazer uma casa de feno e madeira? Estão escolhendo o caminho mais fácil. Se eu fosse vocês, pensaria melhor. Olha, cuida da sua vida, seu baixinho. Ele está nos dizendo o que fazer, seu porquinho nanico. Os três porquinhos construíram suas casas perto um do outro. Honk construiu sua casa de feno em algumas horas. Até já podia dormir em sua cama de feno. Honk construiu uma casa de madeira logo depois com o material que havia comprado. Ah, está pronta. Esta casa está de bom tamanho para mim. Eu tendo um teto sobre a minha cabeça, não precisarei de mais nada. Minky construiu sua casa de tijolos. Primeiro, ele carregou os tijolos e cavou um grande alicerce. Depois, nos dias seguintes, construiu uma casa formidável, com quatro cômodos e uma lareira de tijolos e cimento. Eu vou ajudar as pessoas idosas e também cuidar do jardim deles. Vou ao mercado para eles e desta forma eu posso ser útil para todos. E como pagamento, podem me dar comida e um pouco de dinheiro. Não demorou muito para que o lobo mau da floresta sentisse o cheiro dos três porquinhos. Primeiro, ele foi até a porta de Honk. Vizinho! Meu quero vizinho! Seja bem-vindo! Posso entrar para nos conhecermos? Eu moro aqui pertinho. Esta deve ser a voz do lobo que a mamãe nos alertou. Até onde sei, não tenho vizinhos por perto. Eu sei quem você é. Você é o lobo mau. Eu não vou abrir a porta. O lobo ficou muito bravo. Saia daí agora! Eu tenho um pulmão muito forte. Eu vou soprar, soprar e vou derrubar sua casa. Não! Minha casa é muito forte. Não vai derrubar. O lobo mau deu um passo para trás, respirou fundo e então soprou a casa com toda a sua força. A casa de Fênus se desmanchou completamente. Honk conseguiu escapar e correu direto para a casa de Mink. Mink, o lobo mau bateu na minha porta e destruiu minha casa. Vim correndo pra cá. Acho que ele está indo pra casa do Ponky agora. Depressa, abre a porta. Essa não! Vamos ligar para ele agora mesmo! Alô, Ponky, saia de casa agora mesmo! O lobo está indo até aí! Alô, Mink, é você! Ah, você está exagerando. Minha casa é sólida. Não tem como o lobo entrar aqui. Realmente, o lobo que não conseguiu pegar Honk estava indo direto para a casa de Ponky. Uhul! Alguém em casa? Porquinho, eu trouxe um presente do seu irmãozinho. Abra a porta e me deixe entrar para conversarmos um pouco. Ele está sempre cansado demais para me comprar um presente. Mesmo assim, meus irmãos me ligaram para avisar que você estava vindo, seu lobo bobão, e eu não vou abrir a porta. Vai embora agora mesmo! Então você não vai abrir. Tudo bem. Eu tenho um pulmão muito forte. Eu vou soprar e soprar e vou derrubar a sua casa! Conhecendo a sua própria força, o lobo traiçoeiro chutou a casa algumas vezes. Então, ele respirou fundo e com um sopro, derrubou a casa. Ponky conseguiu escapar e chegar à casa de Mink. Por favor, Mink, rápido! Abre a porta agora! O lobo vai me pegar! Mink abriu a porta para seu irmão. Eles estavam com muito medo. Os três irmãos sentaram-se e começaram a pensar. Acho que agora é sua vez, Mink. Ele virá aqui com certeza. Sim, eu também acho. Temos que dar um jeito de nos livrar desse lobo de uma vez por todas. Mas como? Os três porquinhos rapidamente pensaram em um plano e esperaram pelo lobo. Então vamos. Quando o lobo chegou à casa de Mink, ele gritou. Eu sei que vocês três estão aí dentro. Saiam agora. Ou eu vou assoprar, assoprar, até derrubar essa casa de vocês. E então, o que você está esperando? Derrube a casa, se puder. Vá embora e nos deixe em paz. O lobo furioso começou a chutar a porta. Havia três trancas na porta. Mas mesmo assim, os três porquinhos tremiam de medo e abraçavam um ao outro enquanto vigiavam a porta. O lobo chutou, bateu e soprou, mas não conseguiu derrubar a casa de Mink. De repente, o lobo mau teve uma ideia. Tentar entrar na casa pela chaminé. Foi até o telhado com a ajuda de uma escada. Conseguiu se espremer na chaminé e entrou. Mas os três porquinhos já estavam esperando por ele. Imediatamente, acenderam o fogo da lareira e assistiram o que estava para acontecer. Como o lobo não tinha visto a fumaça, não imaginava que a lareira estava cesa. Quando chegou ao fundo da chaminé, caiu direto no fogo. E da mesma forma que entrou, saiu feito um jato pela chaminé. Socorro! 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 Não precisamos mais temer o lobo. Ele nunca mais voltará. Agora, nós temos que buscar a nossa mãe. Minha casa é muito grande e há um quarto para cada um de nós. Eu sinto muita falta dela. Vocês não sentem? Isso é demais. Eu não serei preguiçoso nunca mais. De agora em diante, eu vou cuidar das compras. Eu também sinto falta. E eu vou cuidar do canteiro a partir de agora. Eu vou cultivar frutas e legumes para ajudar a nossa mãe. Sim, todos devemos ajudar a nossa mãe fazendo tarefas para ela poder descansar. E podemos ajudar os outros vizinhos também. Assim, Honk e Honk mudaram muito. Perceberam o quanto Min que era inteligente. Com esse desfecho maravilhoso, levaram a mãe para morar com eles e viveram felizes para sempre. Era uma vez. Uma família de lobos que morava em uma selva distante. A família era composta pela mãe, o pai e seus três filhotes que viviam em uma confortável caverna. Um dia, todos saíram para passear, conversando alegremente. Shhh! Esperem! Estou ouvindo um choro de bebê. Todos correram em direção ao local de onde ouviram o choro. Debaixo de uma árvore, havia um bebê pequeno tentando rastejar. Oh, é um bebê humano. Deve estar com fome, por isso chorava. Vamos levá-lo para a caverna imediatamente e alimentá-lo. Papai Lobo pegou o bebê pelas fraldas e o levou para a caverna. Vou criar esse bebê como se ele fosse um dos meus filhotes. Como será que ele chegou aqui? Ele é tão pequenininho. Vou chamá-lo de Mogli. Você não ouviu os sons ecoando da selva ontem? Aposto que eles estavam vindo da vila porque aquele tigre traiçoeiro Sherry Khan atacou. Mas, mas, o Sherry Khan odeia os humanos, pai. Se ele descobrir que o bebê está conosco, não seria perigoso ele prejudicar a gente também? Nós não vamos permitir isso. Temos amigos. Vamos criar esse bebê todos juntos. Naquele momento, no topo da rocha, estava o melhor amigo de Sherry Khan, o Jacob. Ele ouviu tudo o que estava acontecendo, então foi imediatamente contar tudo ao Sherry Khan. Como aconteceu? Ele era minha presa. Eu irei recuperá-lo. Então rugiu de raiva. Ele não perdeu tempo e foi para a caverna dos lobos. Ele é meu! Venha pegá-lo se acha fácil. A mãe loba, Raksha, aproximou-se furiosamente de Sherry Khan. Parecia que ela tinha fogo nos olhos. Sherry Khan ficou assustado, então se virou e foi embora. Eu vou recuperá-lo. Ele é minha presa. Dez anos se passaram. Mogli foi criado entre todos os outros animais de acordo com as regras da selva. Ele se dava muito bem com seus irmãos lobos. Todos o amavam muito. Consideravam Mogli como um deles. O urso Balu, amigo da família. O Aquila, o lobo-chefe. Bagheera, a pantera. E a cobra K. Estavam treinando Mogli. Ensinaram a ele a língua dos animais e também a pescar. Bagheera, a pantera, ensinou ele a se proteger. Agora ele era capaz de se defender. Mogli amava sua família e nem pensava em viver entre os humanos. Um dia, quando estava brincando com seus amigos, Mogli viu Sherry Khan o tigre espionando-os. Mogli imediatamente foi avisar os seus amigos. Durante anos, eles sabiam que o tigre estava planejando capturar Mogli. A noite, os amigos se reuniram. Estavam pensando em expulsar o tigre da selva. Mogli, o tigre está planejando-os. Nunca te entregaremos para o tigre. Suas ameaças não nos assustam. Eu te criei com tanto cuidado, Mogli. O tigre me deixa com tanta raiva que eu poderia arranhá-lo. Eu sou muito velho. Concordo com sua decisão. Jovens lobos tomarão o meu lugar. Mogli, estamos há anos cuidando de você. Você escalou lugares muito altos, onde eu nem conseguiria pegar o mel. Juntos, eles elaboraram um plano para ensinar uma lição a Sherry Khan. Foi um dia cansativo para todos. Deitaram debaixo de uma árvore e adormeceram. É claro que Sherry Khan não estava dormindo naquele momento. Ele os observava enquanto dormia. Sherry Khan chamou os macacos selvagens. Ele planejava isso há anos. Meus queridos amigos macacos, se me trouxerem Mogli, terão comida para a vida toda. E além do mais, também vou protegê-los de todo o mal. É uma oferta muito boa. Negócio fechado. Enquanto os outros animais dormiam, três macacos sequestraram Mogli e o levaram para as antigas ruínas. Pulavam de galho em galho, porque isso era muito fácil para eles. Quando os amigos de Mogli acordaram e não o encontraram, acharam que ele havia voltado para a caverna de sua mãe para comer. Mas Mogli era um garoto muito inteligente. Enquanto os macacos o carregavam, balançando-o de galho em galho, Mogli falou na língua dos pássaros, disse que havia sido sequestrado pelos macacos. Então os pássaros deram essa mensagem a seus amigos. Quando Baloo e a pantera Baghera ouviram a notícia, chamaram todos os amigos para ajudar. Mogli estava amarrado a um pilar nas antigas ruínas e os macacos selvagens pulavam em volta dele, esperando o tigre Sherry-Kun chegar. Os amigos de Mogli o encontraram e se aproximaram lentamente. Baghera, a pantera, foi a primeira a atacar os macacos e eles revidaram. Eles eram muitos contra a pantera, então Baloo pulou para ajudar. Baloo os pegou um por um e os atirou para longe. Finalmente, quando a cobra-ca chegou, os macacos se dispersaram e subiram nas árvores assim que ouviram seu assobio. Os amigos de Mogli o desamarraram. E ele correu para sua mãe e seu pai, Lou. Mãe, eu tenho que sair dessa selva. Sherry-Kun, o tigre, não vai me deixar em paz. A mãe dele estava muito triste. Mogli se despediu em lágrimas de sua família e amigos e se dirigiu para a vila. Se refugiou com uma família na vila. Uma mulher, que morava em uma fazenda e também amava crianças, o levou. Em pouco tempo, ele aprendeu a linguagem humana e fez amizade com as crianças da vila. Ele contou a elas suas aventuras na selva. Querem saber? Eu lutei com muitos macacos selvagens e meus irmãos na selva são lobos. Encantadas, as crianças ouviam suas histórias como se fossem contos de fadas. Um dia, os irmãos Lobo, de Mogli, vieram à aldeia para contar a ele o que havia acontecido. Sherry-Kun está louco procurando por você. Ele estava muito furioso e perguntou para sua mãe onde você estava, mas ela não contou. Então ele atacou a sua mãe e ela está muito mal. Mogli ficou muito bravo quando ouviu isso. Então pediu a ajuda de todas as pessoas da vila. E todos pegaram tochas. O tigre Sherry-Kun tinha medo de fogo. As pessoas da vila haviam perdido Mogli há muitos anos e não queriam que isso acontecesse novamente. Eles também queriam paz em sua aldeia. Juntos, foram enfrentar Sherry-Kun em seu cuvio. Ei, tigre! Venha para fora! Se tiver coragem! O tigre viu a multidão com tochas nas mãos e entendeu o que ia acontecer. Então escapou pela parte de trás da caverna. Os moradores ficaram felizes quando viram Sherry-Kun fugindo. O maior inimigo deles havia deixado a selva. Mogli correu para a mamãe lobo e a abraçou. Mamãe, você não precisa mais ter medo. Sherry-Kun está fora de nossas vidas agora. E a primeira coisa que quero fazer é te curar. Vou pegar alguns remédios e comida da minha mãe humana na vila e volto logo. Todos se reuniram. Seus irmãos, Baloo, o urso, Baguera, a pantera, Aquila, o lobo-chefe e Ká, a cobra, para comemorar a vitória de Mogli. Vocês são a minha família e eu nunca irei esquecer. Eu voltarei para a selva sempre que sentir saudades. E vocês todos poderão sempre me visitar quando quiserem também. Mogli voltou à sua vida na aldeia. Mas sempre foi conhecido como o menino da selva. Mia tem uma vida feliz com seu avô e seu amado cachorro. Um dia, seu avô comprou um relógio de um velho negociante. Eles o colocaram no canto mais bonito da casa. Olha como tá lindo aqui, vovô! Cocô! Cocô! Tem um passarinho nele! Ai, é tão fofinho! Mia mostrou seu relógio Cuco para sua amiga Gerda, que veio visitá-la naquele dia. O passarinho dentro do relógio sai e canta a cada hora. Você sabia disso, Gerda? Cocô! Cocô! Ai, que pássaro fofo! Eu amei! Gerda foi convidada de Mia e elas se prepararam para dormir. Eu tô tão feliz que você tá aqui, Gerda. Foi um dia legal. Sim! Eu também adorei o nosso dia juntas! E justamente quando estavam adormecendo, ouviram um som. Você tá ouvindo isso? Alguém tá chorando! O som vem do relógio do Cuco! Ah! Ah! O Cuco tá chorando! Isso é mesmo possível? Eu não sou realmente um pássaro! Então, o que você é? Sou filha do melhor relogioeiro da Terra Distante. Você é filha do relogioeiro? Como isso é possível? Anos atrás, a bruxa da Terra Distante pediu ao meu pai pra fazer o relógio mais precioso do mundo. Meu pai fez este relógio pra ela. Mas então, o que aconteceu? Este relógio é o relógio mais precioso da Terra. É tão precioso que nunca atrasou um segundo. Mas aquela bruxa não gostou nadinha dele. Mas por que a bruxa não gostou do relógio? Porque a bruxa esperava que o relógio fosse feito de ouro e pedras preciosas. Então, ela me transformou no Cuco do relógio pra se impunir o meu pai. Mas que bruxa mais malvada! Então, você está nesse relógio há muito tempo, não é? Infelizmente, sim. Mas e o seu pai? Aquela bruxa aprisionou... Meu pai em seu porão. Ele deve estar mais velho. Eu sinto saudades. Tem que ter algum jeito de desmanchar esse feitiço. Mia, os seus feitiços não podem ajudá-la? Mia tentou, mas sua própria magia não foi forte o suficiente para quebrar o feitiço. Tem uma pessoa que sabe muito bem quebrar o feitiço daquela bruxa. E quem é ela? Oráculo da Terra Distante. Só ela sabe fazer isso. Como você sabe disso? Um pardal sentiu pena de mim. Disse que só o oráculo sabia como quebrar os feitiços da bruxa. Então, vamos partir de manhã cedo, Gerda. O que você acha? Quem mais pode ajudar essa garota além de nós duas? Pela manhã, Mia e Gerda se preparavam para partir. Vocês estão se colocando em perigo por mim. Tomem cuidado. Mas que tipo de perigo? Para chegar à caverna do oráculo, você deve passar pela floresta do gigante de três olhos. Não se preocupe. Vamos fazer o possível para descobrir o segredo e quebrar esse feitiço. Quando finalmente chegaram à floresta do gigante de três olhos na Terra Distante, desceram da carruagem. Estamos entrando na floresta, mas temos que caminhar por aqui. O pássaro disse que o gigante de três olhos vive na floresta. Se tivermos cuidado, não vamos ser vistas pelo gigante. Vamos encontrar o oráculo. Está vendo a fumaça? Acho que vem da cabana do gigante. Ele deve estar cozinhando alguma coisa. Espero que não tenha visto a gente. Vamos ter muito cuidado. Ai, ainda bem que ele estava de costas, então ele não nos viu. Ai, minha nossa! Que orelhas grandes ele tem! Corre! Ele nos ouviu! É melhor sairmos daqui! Mia, se ele pegar a gente, a gente já era! Shhh! Fique quieta! Me solta! Socorro! Mia, me ajuda! Mia lançou o primeiro feitiço que lhe veio à mente para salvar Gerda. Tome isso! Gerda, vamos sair daqui rápido! Então, Mia e Gerda escaparam do gigante, atravessaram a floresta e encontraram a caverna do oráculo. Aqui está! Nós achamos! Não tenham medo. Aproximem-se. Eu estava esperando vocês. Você usou aquela tigela para ver que estávamos chegando? Sim. Posso ler a lama nessa tigela. Vocês estão aqui para ajudar a garota que virou Cuco por causa da bruxa. E existe alguma maneira de fazê-la voltar ao normal? Sim, é claro. Existe um caminho. Se você pegar a varinha mágica da bruxa e mergulhá-la na água da bondade e tocar o pássaro, o pássaro retornará ao seu estado original. E onde é que está essa água da bondade? No covil do dragão. Prometemos ao Cuco que iríamos ajudá-la. Antes que eu me esqueça. Cuidado com o dragão que vive no covil. E que a sorte esteja com vocês. Vamos ver se Mia e Gerda conseguem pegar a água da bondade. Você pode descobrir quando assistir nossa história, Bruxa da Terra Distante. Quando Mia e Gerda aprenderam a quebrar o feitiço da bruxa para transformar o Cuco em Menina, elas partiram para o covil do dragão para pegar a água da bondade. Me pergunto se esse dragão é muito perigoso. Eu espero que ele não coma a gente. O dragão tem fraquezas, então se usarmos o nosso cérebro, podemos derrotá-lo. Tenha cuidado. O pântano é perigoso. Você deve andar apenas onde está seco. Mia e Gerda finalmente saíram da floresta e chegaram ao covil do dragão. De acordo com a descrição do oráculo, esse deve ser o covil. Eu acho que a gente vai ter que entrar lá. Fique sempre atenta, Gerda. O dragão pode estar por perto. Eu espero que a gente não encontre com ele. Um pouco mais à frente, Gerda notou água pingando das rochas. Mia, olhe! É a água! Essa deve ser a água da bondade que o oráculo falou. Encontramos a água da bondade! Vamos pegar um pouco! Gerda! Não! Pare! Então, quando Gerda estava prestes a encher a garrafa, ela congelou. Ai, não! É o dragão! O dragão não tem boa visão e depende do seu olfato. Sai daí, rápido! Ele está chegando! O que a gente faz se ele não se encontrar? Nesse momento, Mia teve uma ideia. O pântano! Vem comigo! Mas por que o pântano, Mia? E que tal um banho de lama? As meninas foram ao pântano e se cobriram de lama. O dragão não consegue mais sentir nosso cheiro. Então, vamos lá atrás da água da bondade. Você tem certeza que ele não vai sentir nosso cheiro? Eu espero que não. Eu estou com medo, Mia! Temos que ficar quietas. Não grita e nem fala nada. Eu acho que eu consigo fazer isso. Ufa! Pronto! Agora podemos pegar. Eu não estou acreditando, Mia! Nós conseguimos! Agora vamos embora. Olha isso! O dragão parece bem feliz. Ai, que bebês fofinhos. Eu não acho justo chamá-los de monstros. Nós não temos certeza se isso nos prejudicaria. Talvez achemos que sim, porque a gente chama ele de monstros. Você está certa, Gerda. Eu concordo. Depois que Mia e Gerda pegaram a água da bondade, voltaram para pegar o Cuco. Quando chegarmos à casa da bruxa, o Cuco deve estar com a gente para que possamos quebrar o feitiço. O Cuco ficou emocionado ao saber que o feitiço que o transformar em pássaro seria quebrado. Cuco! Viva! Eu posso ser uma menina novamente e ver o meu pai também. Tudo bem. Vamos acabar com aquela bruxa. Partiram novamente em direção à terra distante. Então, aqui é a casa da bruxa! Que lugar assustador! Vamos tomar cuidado. A bruxa pode saber que a gente está chegando. E como a gente vai dar um jeito nela? Vamos encontrar um caminho. Tudo o que temos que fazer é pegar a varinha mágica da bruxa. Mia, não tem ninguém por aqui. Vamos subir. A varinha pode estar lá. As meninas não sabiam que alguém as observava. Gueda? Mas onde ela foi? Esse som... Só pode ser a Gueda. Não tenha medo, Gueda. Eu vou te tirar daí. Ah! 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 Eu não gosto de intrusos. Você vai se arrepender muito de ter vindo até aqui. O quê? Você trouxe o seu próprio guarda-costas? Vamos, Gueda! Rápido! Mas a bruxa malvada não tinha intenção de aprisionar Mia e Gueda. Ah! Você achou mesmo que poderia me derrotar? Ah! Ah! Queda rápido por aqui! E essa bruxa é tão poderosa! O que a gente faz? Covardes! Vocês duas estão se escondendo atrás da mesa? Ah! 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 Eu peguei vocês agora! Ah! 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 Você vai pagar por isso! Ah! Minha cabeça! Está tudo girando agora! Vamos lá! Vamos fazer isso! Espero que o oráculo não tenha se enganado. Mia imediatamente colocou a varinha mágica da bruxa na garrafa contendo a água do bem. Vamos ver o que acontece. Você tá vendo isso? Toda a maldade da varinha tá desaparecendo. Minha amiga, chegou o momento que estava esperando. Estou sim. Estou pronta. Eu vou bater em você com a varinha que foi limpa com a água da bondade. Que legal! Eu não posso acreditar no que eu tô vendo, Mia! Uhul! Legal! Eu estou normal de novo. Nossa, você é mesmo muito bonita! Estou muito grata. Obrigada. Vamos encontrar o seu pai. Então todas desceram para o porão da bruxa. Onde será que a bruxa malvada trancou meu pai? Essa porta aqui tá trancada. Esse cadeado é encantado. Meus poderes não funcionam. Uhul! A chave! Logo ali. Olha. Bem ali. Ótimo! Agora ela abriu. Papai... Esperei tanto por esse momento. Finalmente estamos juntos. Isso é incrível! Todas saíram felizes da casa da bruxa. Mia viu pai e filha conversando e perguntou. Seu pai tá falando de um relógio? O papai disse que fará um novo relógio Cuco pra você. Meu avô vai ficar muito feliz porque ele adora relógios Cuco. Cinderela e Pofu partiram para colher algumas cerejas em Cherry Hill. Um lugar famoso por suas cerejas. E Cherry Hill fica muito longe daqui? Primeiro nós temos que passar pelo bosque nebuloso. Eu sei que você vai adorar as cerejas. Espero que a gente não se perca nessa neblina. Fique por perto. Não saia do meu lado, tá bom? Sabe de uma coisa? Dizem que a bruxa Orc vive nesta floresta. É mesmo? Nunca ouvi falar dela. Sim, supostamente ela é uma bruxa má que pode se disfarçar de qualquer um magicamente. Não acredite em tudo que você ouve, querida. Cinderela e Pofu atravessaram o bosque nebuloso e finalmente chegaram em Cherry Hill. Elas encheram seus cestos com cerejas. Hum, realmente delicioso. Estou feliz porque viemos aqui. Acho que é o suficiente. É melhor voltarmos antes que escureça. O nevoeiro já está mais denso. Enquanto Cinderela e Pofu caminhavam no nevoeiro, a malvada bruxa Orc estava observando-as. Quem é essa menina? Ela me soa tão familiar. Ah, claro. Ela é a princesa no palácio. E se eu me disfarçar como ela, todo o ouro do palácio será meu. E eu poderei ser a bruxa mais rica de todo mundo. Ha, 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 ha. Cinderela! Onde você está? Essa não, eu não consigo vê-la. Cinderela estava tentando encontrar Pofu, pois também a tinha perdido de vista. Pofu! Onde você está, Pofu? Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou perdida. O que eu vou fazer agora? Que medo. De repente, uma camponesa apareceu em uma carruagem. Você parece ter se perdido. Entre na carruagem e eu vou te tirar da floresta. Obrigada, mas é que... eu preciso encontrar minha coelhinha. Claro, com certeza. Ah, não. O que está acontecendo? Como eu vim parar aqui? Nós vamos fazer uma pequena viagem. Me deixa isso, a bruxa malvada. Onde vai me levar? Eventualmente, Pofu conseguiu sair do bosque. Espero que a Cinderela consiga encontrar a saída. Se ela não aparecer, vou pedir ajuda ao palácio. Cinderela? Cinderela? Onde você está? A bruxa Orc levou Cinderela para sua caverna horrorosa bem no meio da mata. O que você quer de mim? Me deixe ir. Pare de choramingar. Logo mais você vai entender tudo. Mas como? Você sou eu? Como você fez isso? Eu tomarei o seu lugar, sua menina feia. Mas por quê? Porque eu vou eliminar o seu príncipe. O seu reino será meu. Não pode fazer isso. E quem vai me impedir, hein? Fique de olho na menina. Nos veremos novamente em breve. Adeus, Cinderela de mentirinha. Nenhum sinal da Cinderela. Acho que eu vou ter que avisar o palácio. Quando Pofu estava prestes a perder a esperança... Ela está chegando, mas que alívio! Cinderela, você conseguiu voltar! Eu estava tão preocupada com você! Saia do meu caminho, seu coelhinho imundo! Como é que é? Você está com raiva de mim? Eu não vou perder tempo com você agora. Xô! Isso é tão estranho. A Cinderela nunca me trataria desse jeito. Eu não entendo o que está acontecendo. Espero que não seja o que eu acho que é. Ai, ai, essa não! Não foi a Cinderela que voltou ao palácio. Fui a bruxa que muda de forma. Bom, eu acho que eu devo ir ao palácio e dizer ao príncipe imediatamente. Mas espera aí. O príncipe foi para um país vizinho. Ele não está no palácio agora. Não há tempo a perder. Eu preciso salvar a Cinderela. Eu preciso muito da sua ajuda, meu amigo. Você deve saber onde a bruxa vive. Por favor, me leve até lá. Lá está a Cinderela. Preciso encontrar uma maneira de conseguir as chaves da gaiola daquele gigante feio. Pofu rapidamente pensou em um grande plano. Quando aquele ogro comer isto, ele vai adormecer imediatamente. Enquanto isso, o corpo distraiu o ogro gigante. Pofu? Fica quieta. Tudo bem. Agora você pode sair, Cinderela. Temos que chegar ao palácio logo. Aquela bruxa, Orc, quer ferir o príncipe. Enquanto isso, a bruxa saudou o príncipe que havia retornado do país vizinho. Meu querido e amado príncipe. Eu mesma cozinhei isso pra você. Eles parecem ótimos. Muito obrigado, Cinderela. Em breve você vai cair num profundo sono, querido príncipe. Eu também fiz essa poção de maçã pra você. Vamos lá, beba. Meu príncipe, não beba essa poção. Mas como pode ser isso? Existem duas Cinderelas? Essa Cinderela aí não é a real. Ela é a Bruxa Orc. A Bruxa Orc? O que tá acontecendo aqui? Ela é uma impostora, meu príncipe. E o coelhinho é o mentiroso. Por favor, meu príncipe, não acredite nela. Ela quer fazer mal pra você. Tudo bem. Eu acho que tem uma maneira de descobrir isso. E como seria, meu príncipe? Eu quero que você beba essa poção que fez pra mim. Mas se eu... Bem eu... Se você beber, vamos descobrir quem é a impostora. É claro que a Bruxa não podia beber a poção que ela tinha feito. Eu não vou. Não vou beber isso. Ela tá fugindo. Pega ela. Guardas, peguem ela. Me larguem. Me deixem ir embora. Enquanto a Bruxa Mai estava sendo aprisionada, o príncipe premiou Pofu por sua coragem. Obrigado por você ser um grande herói. Nós ficamos te devendo uma. Ai, que demais! Eu tenho um jardim de cenouras! Cinderela adorava antiguidades. Um dia, ela e Pofu foram à loja de antiguidades da cidade. Que loja interessante! Você não acha, Pofu? Tem tantos artefatos aqui! Uma caixa de Madre Pérola bordada prendeu os olhos de Cinderela. Que linda caixa! E que linda música, você não acha? Sim, e ela também dança muito bem. Isso é perfeito. Ela parou. Eu acho que acabou. Parece que sim. Vamos deixá-la aqui antes que quebre. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Oh, alguém está chorando. Acho que está vindo de dentro da caixa. O que é isso? Você está chorando? Sim, eu estou. Ela está viva. E pode falar. Vocês parecem ser pessoas legais. Por favor, me ajude. Compre-me. Está bem. Muito bem, então. O antiquário disse que a caixa era muito valiosa e pediu muito dinheiro. Tudo bem. A questão das moedas de ouro. Eu estou comprando a caixa. Cinderela comprou a boneca de porcelana e elas deixaram a loja. Eu me pergunto quem é ela. Vamos ouvi-la. Sim, eu também estou curiosa. Abre logo. Oi, tudo bem? Por que estava chorando? E quem é você? Eu sou a melhor cantora do Reino do Gelo. A Rainha de Neve me trancou nessa caixa. Reino do Gelo? Rainha da Neve? Minha nossa! Então a Rainha te trancou na caixa? Mas por quê? Porque eu ia me casar com o Príncipe do Reino do Gelo. Então isso enfureceu a Rainha da Neve. Ela o transformou em uma escultura de gelo e me trancou dentro de uma caixa de música. Mas espera. Por que a Rainha está com raiva de você por tentar se casar? Porque ela queria se casar com o Príncipe e se tornar a Rainha do Reino do Gelo e do Reino da Neve. Mas que Rainha malvada! Muito bem. Tem que haver uma maneira de ajudá-la. Tem uma maneira, sim. Se eu cantar para o Príncipe Congelado, o gelo ao seu redor derreterá. E quando ele segurar essa caixa, o feitiço lançado sobre mim será quebrado. Eu implorei e supliquei a ela, mas ela nunca me escutou. Por favor, reverta seu feitiço, por favor! Jamais farei isso! Você vai continuar cantando em terras estrangeiras como uma boneca de porcelana até que alguém acidentalmente te deixe cair! Então ela me vendeu para um vendedor ambulante. Fui levada de reino em reino até que me encontrei na loja de antiguidades. Cinderela e Pofu se sentiram muito mal pela garota, então decidiram ajudá-la. Vestiram suas roupas de inverno e partiram para o Castelo da Rainha da Neve. Lá está o Castelo da Rainha da Neve. Vamos entrar, Pofu. Ah, e tenha cuidado. Não me deixe cair, por favor. Se eu for quebrada, nunca mais poderia me tornar humana de novo. Não se preocupe. Vou te carregar com muito cuidado. Ui, está fazendo muito frio aqui. Vamos ficar atentos. A Rainha da Neve pode estar por perto. Olha, tem um quarto bem ali. Pobres animais. A bruxa congelou todos. Sim, mas o príncipe não está aqui. Ele pode estar lá em cima. Vamos subir, Pofu. Oh, me ajuda. Socorro! Não se preocupe, te peguei. Muito obrigada, Cinderela. Vejam, é o príncipe. Vamos pegá-lo. Oh, não. É a Rainha da Neve. Ora, ora, ora. Olha só quem está aqui. Então, os intrusos vieram me visitar, como o ousam. Irão se arrepender. Nos deixe em paz. E solte já o príncipe. Ha, 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 ha. Pelo jeito, veio salvar o seu príncipe. A Rainha da Neve estava furiosa. Então, ela lançou um feitiço. O Ful, a garota de porcelana. O Ful, a garota de porcelana. Ha, 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 ha. Venha até aqui. Eu quero olhar para você. Acho que se tornaria uma linda estátua de gelo. Me deixe ir. O que será que eu deveria fazer com você, Cinderela? O que acha de ser adicionado à minha coleção, hein? Solta ela, rainha da neve! Deixa minha amiga em paz! O que é isso? O que tá acontecendo? Eu não consigo ver! Você vai ver em um minuto! Tome isso! Eu não tô enxergando nada! Ah! Socorro! Ah! Não! Ei, rainha! Tenha um bom pouso! Rápido! Temos que salvar o príncipe! É sua vez, menina de porcelana! Ao se aproximarem do príncipe, e a menina de porcelana começou a cantar. Uau! O gelo! Ao redor dele tá derretendo! Quando o príncipe for descongelado, a menina de porcelana será liberada da caixa! Está quebrado! O feitiço está quebrado! Olha, Cinderela! Os animais também estão livres! Nós não sabemos como te agradecer! Você é muito gentil! Nós devemos deixar o castelo antes que a rainha da neve acorde! Vamos! Enquanto a rainha da neve se levantava, percebeu que Cinderela e suas amigas estavam prestes a deixarem o castelo. Vocês não vão conseguir escapar de mim! Eu vou pegar vocês e vou acabar com todos vocês! Esperem pra ver! Eles conseguiram escapar deixando a rainha da neve para trás no castelo. Era uma vez. Uma garota chamada Rapunzel. Ela tinha longos cabelos loiros e um belo sorriso. Morava em uma cidade pequena e todos que a conheciam gostavam dela. Ela era cabeleireira. E seu salão estava sempre lotado de clientes como resultado de sua gentileza e boas maneiras. Todas as manhãs, como sempre, ela saía de casa para ir ao seu salão. Bom dia! Está um lindo dia, não é? Sim! Bom dia, Rapunzel! Ai, que criança fofa você é! Quando ela chegou ao seu salão, já havia fila. Onde estava, Rapunzel? Abra sua loja! Eu já estou atrasada. Está bem, está bem. Eu vou cuidar de todas imediatamente. No entanto, havia outro salão de cabeleireiro em frente. A dona era uma mulher má e ciumenta chamada Evilha. Teve que se mudar de todas as cidades em que esteve porque não era habilidosa e não tratava bem seus clientes. Ela assistiu todos os movimentos de Rapunzel com olhos invejosos. Evilha queria conhecer Rapunzel para que pudesse ser sua amiga. Dessa forma, ela poderia conhecer Rapunzel melhor e descobrir suas fraquezas. Evilha queria se livrar dela para se tornar a única cabeleireira da cidade. Então, esperou até que os clientes de Rapunzel fossem embora. Olá, vizinha. Olá, tudo bem? Acabei de me mudar. Espero que não fique chateada porque abriu um salão de cabeleireiro em frente ao seu. De modo algum. Que bom que está aqui. Tem tantos clientes nessa cidade que teremos o suficiente para nós duas. A concorrência é boa e incentiva a fazer um trabalho melhor. Entendo. Sou uma concorrente feroz, pode ter certeza. Impressionante. Então, diz para mim, por que você se tornou cabeleireira? Estive em muitos lugares e fiz muitos amigos. Mas isso não é suficiente para mim. Quero me tornar útil e ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas a encontrar a sua beleza natural. Então, você é uma cabeleireira amigável. Eu sou. E você, por que se tornou cabeleireira? Ah, eu só faço isso pelo dinheiro. Gosto do dinheiro. Não ligo para mais nada além disso. Nossa, que estranho. Espero que encontre o que está procurando. Boa sorte com seu novo salão, vizinha. Dias se passaram. Enquanto Rapunzel continuava com sua vida, Evília falhou miseravelmente em seu trabalho. E os clientes estavam deixando o seu salão. Evília finalmente percebeu que não era boa nesse trabalho. Então, traçou um plano maligno. Eu acho que descobri. Eu sei o que eu vou fazer com você. A noite depois que Rapunzel fechou sua loja, Evília entrou no salão de beleza de Rapunzel. Ela queria ensinar a Rapunzel uma lição que não esqueceria. Ela esvaziou os frascos de shampoo e os encheu de cola. Ela sabia que nunca iriam visitar o salão de Rapunzel quando percebessem os cabelos grudentos. Vai ver que ninguém pode competir com Evília, sua loira esnobe. Amanhã será o fim dos seus sonhos. Na manhã seguinte, Rapunzel abriu alegremente sua loja como sempre. Ela trouxe seu cachorro, Avelã. Rapunzel imediatamente começou a limpar o local. E enquanto varria o chão e espanava os móveis, Avelã saltitava empolgado. Enquanto Rapunzel limpava o lavatório, Avelã derrubou um dos frascos de shampoo. O pobre cãozinho ficou preso por causa da cola. Rapunzel imediatamente ajudou Avelã a sair dessa situação complicada. Ela se perguntou quem poderia ter feito uma coisa tão terrível. Se não fosse o pobre Avelã, ela teria derramado a cola no cabelo de seus clientes. Enquanto isso, Evília esperava ansiosamente ouvir sobre o acidente de Rapunzel. Com um sorriso sinistro no rosto, ela esperou e esperou. Vamos ver o que você fará quando o cabelo dos seus clientes ficarem grudentos. Horas depois, Evelã viu que os clientes de Rapunzel estavam saindo felizes do salão. Então seu sorriso malicioso começou a desaparecer. Como isso aconteceu? Como essa bruxinha loira conseguiu escapar da minha armadilha? Rapunzel era uma garota inteligente e se lembrara do comentário de Evelã sobre ser competitivo. Então fingiu soltar uma das garrafas que Evelã encheu de cola e voltou para dentro. Evelã queria entender o que tinha dado errado. Então lavou o cabelo com cola, pensando que era shampoo. As mãos dela grudaram nos cabelos. Ficou furiosa quando percebeu que tinha sido enganada. Você vai pagar por isso, Rapunzel! Eu vou fazer você pagar! Na noite seguinte, Rapunzel trancou seu salão satisfeita, sabendo que tinha feito um ótimo trabalho. No caminho de casa, uma sombra rondava por trás das árvores. Não era outra senão Evelã. Vou fazer você pagar por isso! Evelã pegou um galão de gasolina e derramou pelo salão de Rapunzel. Ela acendeu um fósforo e incendiou o local. Com um sorriso malévolo no rosto, Evelã ficou observando o salão de Rapunzel pegar fogo. Mas Evelã não percebeu que, ao incendiar o salão de Rapunzel, seus cabelos pegaram fogo acidentalmente. As chamas também envolveram o salão de Evelã. Os dois salões estavam pegando fogo. Tarde demais para fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, quando Rapunzel chegou ao salão, só encontrou cinzas. Ela caiu de joelhos angustiada e começou a chorar. O que eu vou fazer agora? Gastei tanto dinheiro aqui. As pessoas da cidade cercaram Rapunzel. Todos ficaram tristes por ela. Escutem, nós temos que ajudá-la. O que podemos fazer? Eu posso dar a ela um ano de aluguel grátis. Eu posso ajudar com toda a madeira. E eu posso doar os suprimentos e equipamentos que ela precisa. Eu posso pintar toda a loja. Quando Rapunzel ouviu tudo isso, ficou tão feliz que até chorou de alegria. Vamos lá, ao trabalho. Todos da cidade começaram a trabalhar e construíram um novo salão para Rapunzel, que ficou ainda melhor que o anterior. Não sei como agradecer a todos vocês. Você pode nos pagar, continuando sendo uma boa pessoa. E o que aconteceu com Evilha? Ela estava com vergonha, não suportava ficar lá e mais uma vez mudou para outra cidade. Era uma vez, uma garota chamada Rapunzel. Ela morava numa cidade litorânea. Tinha longos cabelos loiros e um sorriso lindo. Rapunzel adorava fazer vídeos sobre os lugares que conhecia. Seus colegas e professores também gostavam dos vídeos de Rapunzel e a incentivavam a fazer mais. Você deveria dedicar mais tempo a isso, Rapunzel. Sim, seus vídeos são muito legais, Rapunzel. Mas pessoas deviam vê-los. Ah, que isso! Vocês estão exagerando. Por que alguém assistiria os meus vídeos? Eu discordo. Existem muitos vídeos bobos espalhados pela internet. Mas os seus são cheios de imagens bonitas e informações úteis. Rapunzel, você adora ler. Devia aprimorar mais o seu talento. Foi então que Rapunzel parou para pensar. Quem sabe? Se os vídeos dela tinham tantas visualizações, talvez um dia ela pudesse ser uma youtuber famosa. Tá bom, mas olha só, eu nem sei o que fazer. Não precisa se preocupar. Depois da escola, vá pra minha casa e pensaremos em algo. A Rapunzel saiu da sala feliz enquanto seus amigos ficavam admirados. Menos uma. A Evilha. A Evilha tinha ciúmes de Rapunzel e a via como uma rival em quase tudo o que faziam. Ela queria ser a aluna mais popular da escola. Mas por mais que tentasse, a Rapunzel sempre era a mais popular. E isso deixava a Evilha furiosa. A Rapunzel sonhou a noite toda com o que faria se ela fosse uma youtuber. Pela manhã, saiu correndo sem nem tomar seu café da manhã. Bom dia, professora. Bom dia. Seja bem-vinda, entre. Eu fiz algumas pesquisas, mas preciso avisar que não vai ser nada fácil. Eu pensei em muitas coisas pra fazer. Tadá! Mas, professora... Esse é o meu presente pra você. Mas... É eu... Enquanto isso, Evilha espiava as duas pela janela aberta da sala de estar. Nossa, que lindo! Eu não sei o que eles veem nessa garota. Eu sou muito mais inteligente e talentosa. E posso comprar minha câmera com meu próprio dinheiro. Por que não faz vídeos incríveis? Assim você poderia impressionar as pessoas. Você é mais capaz do que imagina. Quer saber? Eu vou mostrar pra eles quem é capaz aqui. Antes que eu esqueça, vai precisar de um microfone. E também de um programa pra editar os seus vídeos adequadamente antes de postá-los. Não se preocupe, eu já cuidei de tudo isso. A Rapunzel abraçou a professora e saiu de lá muito feliz. Ela queria apresentar a sua cidade no primeiro vídeo. Depois de planejar tudo, ela saiu para filmar as paisagens mais lindas da cidade. E entrevistou algumas pessoas também. Até o prefeito reservou um horário para ser entrevistado pela Rapunzel. Ela criou um canal no YouTube e carregou o seu primeiro vídeo. Rapunzel ficou tão empolgada que checava o celular a cada 10 minutos para ver os status das visualizações e os comentários. Mas a primeira noite foi uma grande decepção. Na manhã seguinte, ela acordou na mesma situação. Tinha ficado um pouco triste. E foi imediatamente conversar com a professora. Onde foi que eu errei? Você não fez nada de errado. Então, por que não tenho visualizações? Paciência, querida. Você precisa continuar. Assim as pessoas vão conhecer você melhor. Por favor, insista em seus vídeos. Rapunzel seguiu o conselho da professora e começou a trabalhar. Fazia um vídeo por dia e carregava no seu canal do YouTube. Ela não teve dificuldades, pois já tinha planejado todos os detalhes. Mas Evília, muito invejosa, não tinha desistido. Ela também tinha criado seu próprio canal no YouTube e começou a fazer vídeos. Um dia, Rapunzel acordou. E no caminho da escola, acessou seu canal no YouTube e ficou surpresa. Milhares de visualizações. Centenas de pessoas tinham se inscrito no canal dela e deixado centenas de comentários. Naquele momento, uma amiga veio correndo em sua direção. Adivinha o que aconteceu ontem enquanto dormia? Aconteceu muita coisa. Um influenciador digital que tem milhões de seguidores assistiu um dos seus vídeos e compartilhou com os seguidores dele. A nossa professora estava certa o tempo todo. Quando Rapunzel chegou na escola, todos a parabenizaram. Exceto uma, a Evília. Ela ficava andando de um lado para o outro, cheia de inveja, descontando sua raiva em todos com quem conversava. Enquanto isso, Rapunzel e suas amigas estavam ocupadas lendo os comentários. Você viu esse? Eu adorei a sua cidade. Com certeza eu vou visitar nesse verão. E alguém do exterior escreveu a mesma coisa também. Eles vão vir de milhares de quilômetros só para passar as férias aqui. Os comentários deixaram Rapunzel muito contente. Ela se sentiu ótima com sua conquista. Rapunzel, muito feliz, abraçou sua professora. O prefeito quer falar com você. Ele quer te dar um prêmio pela sua contribuição ao reconhecimento da cidade. Nossa querida Rapunzel apresentou nossa pequena cidade ao mundo. E ajudou para que ela se tornasse uma atração turística. Eu agradeço a ela em nome de toda a cidade. Eu tenho que acabar com isso. Se eu não posso ser uma youtuber, ela também não vai ser. Evília bolou um plano bem desonesto. Queria colocá-lo em prática o mais rápido possível e apagar o brilho do sucesso de Rapunzel. Evília esperou até meia-noite. Depois que todos foram dormir, se aproximou lentamente da casa de Rapunzel. Primeiro, ela deu uma olhada rápida ao seu redor. Foi até a janela do quarto de Rapunzel. Depois de se certificar de que não havia ninguém por perto, ela abriu a janela que já estava entreaberta. A Rapunzel estava dormindo profundamente. Evília entrou escondida e pegou a câmera, o microfone e o computador. Ela queria destruí-los para dificultar a criação dos vídeos de Rapunzel. Quando já estava quase saindo, Evília tropeçou nos cabelos de Rapunzel e caiu no chão. Avelã, o cachorrinho de Rapunzel, acordou, pulou em Evília e começou a lamber o rosto dela. Nesse momento, Rapunzel acendeu as luzes e ficou chocada quando encontrou Evília. Evília fugiu envergonhada. A câmera, o microfone e o computador foram esmagados quando Evília caiu no chão. Rapunzel ficou muito triste. No dia seguinte, Rapunzel gravou um vídeo mostrando seu equipamento quebrado. Ela usou seu antigo celular e carregou o vídeo em seu canal. Quando seus seguidores viram a tristeza, compraram equipamentos novos. Rapunzel ficou ainda mais famosa com seus vídeos para mídias sociais e para o YouTube. Era uma vez, bem longe da cidade, uma mãe cabra e seus sete filhotinhos que viviam felizes numa fazenda na floresta. Um dia, os animais da fazenda acordaram com o som de grunhidos vindos da floresta. Nunca tinham ouvido nada igual. Que barulho é esse, mãe? Eu não sei, querida. Mas a gente já vai descobrir. Mamãe, eu tô com muito medo. Eu também. Esses barulhos são assustadores. A mãe cabra vestiu as suas roupas e saiu de casa para descobrir o que estava acontecendo. E vocês não podem abrir a porta para estranhos. Entenderam? Nós entendemos. A mãe cabra saiu de casa e foi se encontrar com os outros animais da fazenda. Mas os barulhos estavam cada vez mais assustadores. Os filhotes com medo se esconderam embaixo da mesa. Nós precisamos descobrir de onde está vindo esses barulhos. Por causa deles, as galinhas não põem ovos e nem as vagas produzem leite. Sim, temos que achar uma solução imediatamente. Senão vamos morrer de fome. Naquele momento, o barulho parou. E tudo voltou a ser como era antes. O que está acontecendo? Viva! Agora tudo voltou ao normal. Mesmo assim, acho melhor investigar. Mas precisamos mesmo. Escuta, acabou. Mas e se acontecer de novo? É, pensemos em alguma coisa. Não seja pessimista. Vamos, pessoal. Vamos trabalhar. Os animais voltaram ao trabalho como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, acordaram com o mesmo barulho horrível. E como no dia anterior, o barulho parou ao meio-dia. Ninguém além da mãe cabra estava preocupado. A mãe cabra ficou muito preocupada. Mas ela não podia fazer nada. Voltou para casa desesperada e seus filhotes estavam lá esperando. Mãe, o que está acontecendo? Não sabemos, querida. E por que ninguém faz nada? A mãe cabra estava muito preocupada. Era horrível não saber o que dizer aos seus filhotes. A noite caiu e toda a fazenda adormeceu. Mas sete pares de olhos estavam bem abertos. Os filhotes não conseguiram dormir. Vamos descobrir o que é. Mas como? É só a gente seguir o barulho. O guarda não vai deixar a gente sair a essa hora da noite. Mas como a gente vai sair sem que ninguém nos veja? Eu acabei de pensar em uma ideia e o plano poderá ser o seguinte. O guarda estava descansando quando viu três vultos grandes se aproximando. Imediatamente ele apontou a lanterna para eles. Os filhotes da cabra estavam usando as roupas da mãe e subiram um em cima do outro para parecerem maiores. Ei, vocês! Onde estão indo a essa hora? Nós queremos comer capim. Não tem mais nada em casa. Eu não posso deixar vocês saírem a essa hora. É perigoso. É que se a gente não comer, não vamos ter força para trabalhar amanhã. Não é mesmo, meninas? O guarda não sabia o que dizer. Era a primeira vez que algo daquele tipo acontecia. Tudo bem. Vocês podem ir. Mas voltem logo. Os filhotes desapareceram no meio da noite. Eles tiraram seu disfarce atrás da primeira árvore e foram ao local de onde vinha o barulho durante o dia. Caminharam por bastante tempo. E finalmente chegaram a um campo vazio iluminado por grandes lâmpadas. Havia equipamentos pesados, materiais de construção e árvores cortadas por toda a parte. Isso não parece nada bom. A gente devia contar tudo para a mamãe. Não, você não vai contar para ninguém. Eu vou cortar todas as árvores da floresta e vender para o lenhador. Serei um lobo muito rico. Crianças intrometidas não vão me impedir de fazer isso. A gente já devia saber. O lobo amarrou os filhotes da cabra e os trancou em uma sala. Os coitadinhos ficaram com medo, mas tentaram esconder isso do lobo. A gente tem que sair daqui. Mas como vamos sair daqui? A gente tem que impedir que o lobo destrua a floresta inteira. Algum plano? Por ali, podemos escapar. Primeiro, eles mordiscaram as cordas como a mãe tinha ensinado. Os que conseguiram se soltar ajudaram os outros. Depois, subiram um em cima do outro para alcançar a ventilação e escapar. Não havia ninguém à vista. Eles só ouviam os roncos do lobo. Os filhotes mandaram dois irmãozinhos voltarem para avisar os outros. Se ele derrubar todas as árvores, todos os animais da floresta também morrerão. Nós temos que impedi-lo. O que podemos fazer? Formaram um círculo e começaram a bolar um plano. Enquanto isso, dois filhotes voltaram para a fazenda. Mas, como o velho guarda adormeceu, não conseguiram entrar. As cercas eram muito altas. Seria impossível pular. Os filhotes pensaram numa solução. Um deles ficaria agachado para o outro correr por cima e pular a cerca. Vem, vamos entrar. Os dois filhotes foram direto até a mãe. Acordaram ela e contaram tudo o que tinha acontecido. Ao trabalho! Vamos! Enquanto isso, no canteiro de obras, as duas cabrinhas encontraram uma cola entre os materiais de construção e derramaram sobre o lobo que estava dormindo. Os outros três filhotes entraram numa escavadeira e, enquanto um deles dirigia, o outro sentava na frente do pedal do freio e do acelerador. O terceiro filhote operava a garra do trator. O cabrito que ficou na direção deu a partida na escavadeira e a máquina ganhou vida. As cabrinhas ficaram nervosas, mas estavam determinadas a colocar o plano em prática. A cabrinha que cuidava dos pedais empurrou o acelerador e a escavadeira começou a ganhar velocidade. A outra cabrinha ficou cuidando da garra da escavadeira. O lobo acordou com o barulho e logo viu o que estava acontecendo. Filhotes irritantes, vocês conseguiram fugir de mim novamente! Por mais que o lobo tentasse, não conseguia se levantar. Não entendia por que estava preso. Num último esforço, ele conseguiu pular e seu pelo ficou preso na cama por causa da cola que os filhotes usaram. O lobo correu atrás da escavadeira. Parou bem em sua frente no momento em que estava prestes a entrar na área onde as árvores cortadas estavam. Parados aí mesmo, seus cabritinhos irritantes! As cabrinhas fizeram a escavadeira parar na hora. Olha só pro lobo! Olha só a cara dele! Olha só como ele ficou! Naquele momento, o lobo viu que não tinha mais pelo nas costas. deu certo! Conseguimos pegar o lobo! Um bom trabalho de equipe! Na mesma hora, os animais da fazenda liderados pela mãe cabra chegaram no local das obras e ficaram horrorizados com o que viram. Meus filhotes estão de parabéns! vocês impediram um grande desastre! Eles limparam o local e plantaram novas árvores para que a área ficasse verde de novo. E o lobo mau? Ele ainda está correndo pela floresta sem pelos. vocês vão me pagar por isso! Suas caprinhas irritantes vão me pagar! era uma vez em uma fazenda na floresta uma mamãe cabra e seus sete cabritos que viviam muito felizes. os animais que viviam na fazenda não tinham donos. Então, eles mesmos cuidavam de tudo. Todos os anos, um deles era indicado como presidente. Os animais produziam seu próprio alimento e viviam juntos em harmonia. se respeitavam e tentavam fazer sempre o certo. Assim, evitavam qualquer tipo de conflito na fazenda. O trabalho da mãe cabra era tirar o leite de todos os animais que produziam leite e vender no mercado. ela levava o dinheiro para o presidente usar para as necessidades da fazenda. Este ano foi a vez do cachorro ser presidente. Ele era responsável pela segurança da fazenda. De tempos em tempos, as coisas desapareciam na fazenda. Todos sabiam que era culpa do cachorro. Mas ninguém se atrevia a dizer nada porque tinham medo de seu latido e de seus enormes dentes. Contra a sua vontade, os animais permitiram que o cachorro cuidasse de tudo e fizeram uma cerimônia. Eu não confio no cachorro. Ele ainda não encontrou recentemente o ladrão que roubou nossos ovos. Ele nem começou a procurar. vai ser um ano bem difícil. Todo mundo sabia que o cachorro e o lobo mal que vivia na floresta eram bons amigos. Nós temos que ficar em alerta. Nós temos filhotes. Impossível. Ele jamais daria nossos filhotes ao lobo. De qualquer forma, temos que tomar cuidado. ele pode não ser bom no trabalho, mas não vai trair a gente, não é? É isso que vamos ver. Enquanto os animais da fazenda conversavam, o cachorro comemorava seu novo cargo. Tudo correu bem nos primeiros dias. os animais voltaram ao trabalho e os negócios estavam fluindo normalmente. Eles não tinham com o que se preocupar. Uma noite, a mãe cabra acordou com gritos e saiu imediatamente para ver o que estava acontecendo. Meus filhotes! Meus bebês! Sumiram! O que está acontecendo? O lobo mal roubou todos os pintinhos. Mas como isso aconteceu? Todos procuraram o cachorro. Os roncos dele eram tão altos que ressoavam pela fazenda inteira. A mãe cabra bateu na porta da casinha. Mas o cachorro não acordou. eu já sei o que fazer. Cocorico! Cocorico! Quando o cachorro ouviu o galo cantar, se assustou e bateu a cabeça no teto da casinha, achando que já era de manhã. O que? O que? O que está acontecendo? que tipo de presidente você é? O lobo mal roubou todos os meus pintinhos enquanto você dormia profundamente. Calma, pessoal. Quem sabe os pintinhos não foram dar uma voltinha. A essa hora? Parece que alguém ajudou o lobo mal. É impossível. Vocês é que não sabem cuidar dos seus filhotes. Agora podem ir embora. Vão, vão. você não é o presidente? Procuramos você quando temos problemas. Voltem para a cama. Vamos procurar os filhotes pela manhã. Os animais voltaram a dormir preocupados. Tem algo suspeito. Tenham muito cuidado. na manhã seguinte, o cachorro liderou as buscas, mas procuraram os filhotes em vão. Parecia que os pobres filhotes tinham desaparecido. Os animais da fazenda procuraram os filhotes até tarde da noite. Mas todos voltaram de mãos vazias. A galinha não parava de chorar. Não precisa se desesperar, querida. Você pode pôr mais ovos. quando ouviu aquilo, a mãe galinha atacou o cachorro e o bicou várias vezes. Era exatamente o que o cachorro queria. Então, ele trancou a galinha no galinheiro. Todos os animais foram dormir mais cedo pelo cansaço. Depois que adormeceram, o cachorro saiu da casinha e abriu os portões da fazenda. Na escuridão, o lobo mau apareceu. Onde estava? Estou esperando há horas. Tinha que ter certeza que todos dormiam. Acha que é fácil enganar todo mundo numa fazenda tão grande? Tá bom, tá bom. Vai direto ao assunto. Mas o que você quer desta vez? Eu quero os cabritos. Os cabritos custam muito mais. O lobo mau deu tudo o que tinha ao cachorro. É isso aí, meu chapa. Me mostra logo onde eles ficam. O lobo se aproximou da casa da mãe cabra e dos filhotes. O lobo mau foi direto para o quarto dos filhotes e começou a colocá-los no saco. Os filhotes se assustaram e tentaram fugir. Começaram a gritar como a mãe tinha ensinado a fazer em casos de emergência. O lobo se assustou, mas não ia desistir de suas presas. Ele pulou pela janela com o saco nas costas e fugiu. A mãe cabra que acordou com os gritos de seus filhotes soube na hora o que tinha acontecido e correu imediatamente atrás do lobo. Socorro! Roubaram meus filhotes! Socorro! A mãe cabra seguiu o lobo com a gatinha e o galo. Pouco tempo depois, o lobo desapareceu na escuridão da noite. A mãe cabra sentou-se numa pedra e começou a chorar desesperadamente. Ela ouviu os gritos de seus filhotes, mas infelizmente não conseguiu alcançá-los. Foi quando escutaram um bater de asas. Ei! Venham comigo! Eu consigo vê-los daqui! Graças à sua visão noturna, o senhor coruja enxergava o lobo. O seguiram até a toca do lobo mau. Vamos atacar e salvar os filhotes! não! Precisamos de um plano. O senhor coruja é muito mais rápido que nós, então. Enquanto distraímos o lobo, ele voa até a fazenda. Ele pede ajuda e todos nós atacamos o lobo. A coruja voou até a fazenda. a mãe cabra, o galo e a gatinha se aproximaram da janela da toca e viram o lobo e o cachorro dando as mãos. agora tudo faz sentido. O que faremos agora? Esperamos por ajuda. Enquanto isso, as cabrinhas tentavam entender a situação. Os mais jovens estavam com tanto medo que começaram a chorar. Temos que fazer algo. A gente tem que ficar calmo. Não chorem. Lembra do que a mamãe ensinou? Manter a calma e ser corajoso e pensar bem antes de agir. Sim, isso mesmo. Tenho uma ideia. É o seguinte. As cabrinhas sussurravam e riam entre elas. depois da conversa uma delas bateu na porta trancada. Ei, lobo mau! Vem aqui! O lobo foi até a porta. O que foi? O que vocês querem, seus malandrinhos? Então é que a gente precisa muito ir ao banheiro. Banheiro? Vai ter que segurar. Tenham paciência. Amanhã eu levo vocês para vender no mercado. Como quiser, lobo mau. Nós somos insete. Pensa na sujeira que vamos fazer. O lobo mau e o cachorro se entreolharam. Então você tem medo de sete filhotes? O lobo abriu a porta e levaram as crianças até a árvore do outro lado da casa. Enquanto isso, a mãe cabra observava tudo. vamos, façam o que tem que fazer, mas sejam rápidos. Mas não com você olhando para a gente, né? É isso aí. Você tem que virar de costas. Tá bom. Tá bom. Mas vão rápido. Assim que eles se viraram, um dos filhotes deu uma cabeçada no lobo e o outro no cachorro. com tanta força que eles ajoelharam. As outras crianças começaram a atacar os dois. Olha os meus bebês! Agora é nossa vez! A gatinha que estava na árvore pulou nas costas do lobo e começou a arranhar. O galo picou a cabeça do cachorro com toda sua força. O último ataque foi da mãe cabra que deu uma poderosa cabeçada que jogou o lobo e o cachorro direto no chão. O galo e a mãe cabra ficaram muito felizes ao reencontrar seus filhotes. O galo colocou seus pintinhos embaixo da asa para aquecê-los. A mãe cabra abraçou seus filhotes e beijou cada um deles. Meus queridos filhotes! Estou tão orgulhosa! A coruja levou os animais da fazenda até lá. Eles estão bem ali! A mãe cabra contou tudo aos animais. Todos aprenderam uma importante lição a partir daquele dia. o presidente da fazenda seria escolhido e não haveria mais revezamento. Eles também criaram um conselho da fazenda para garantir que o presidente fizesse um bom trabalho. Eles também decidiram expulsar o cachorro da fazenda. A mãe cabra foi eleita presidente por sua coragem. Todos voltaram para casa e viveram felizes para sempre. Exceto o lobo e o cachorro. era uma vez uma garota chamada Rapunzel que morava numa cidade pequena. Ela tinha longos cabelos loiros e um lindo sorriso. Bom dia! Está um lindo dia, não é? Bom dia, Rapunzel. Durante um passeio pela manhã, Rapunzel ouviu um de seus vizinhos chorando. Então foi ver o que tinha acontecido. O que aconteceu? Por que a senhora está chorando? Oh, Rapunzel, olha o que aconteceu! Oh! As suas galinhas! para onde elas foram? Elas sumiram! Ontem à noite eu acariciei cada uma delas. Hoje não estavam mais aqui. Tem certeza que trancou o galinheiro? Será que a senhora não esqueceu de trancar a porta? A vizinha de Rapunzel estendeu a mão e mostrou o cadeado quebrado. Mas quem faria isso? Eu gostaria de saber. Então vamos. Vamos contar à polícia. Elas foram juntas à delegacia. No caminho, Rapunzel tentava consolar a sua vizinha. Rapunzel viu uma loja que tinha sido aberta há alguns dias. A loja vendia ovos frescos. Rapunzel nunca tinha visto a dona. Naquele momento, quando viu Evilia, entendeu que ela era a dona da loja. querida vizinha, boa sorte com a sua nova loja. Evilia viu Rapunzel e respondeu com um sorriso falso. Bom dia, Rapunzel. Para onde vocês estão indo? As galinhas da minha vizinha foram roubadas. Ela vivia vendendo ovos, então estamos indo para a delegacia. Ah, nossa, mas que pena. Pode nos avisar se souber de algo? Mas é claro, não se preocupem com isso. Rapunzel agradeceu e seguiu seu caminho. Evilia sorriu com falsidade como sempre. Quando chegaram na delegacia pediram para falar com um dos investigadores. Olá, Rapunzel. O que traz você aqui? As galinhas da minha vizinha foram roubadas. Hum, entendo. Eu mandava ovos para os meus netos comerem e vendia o resto no mercado. O que eu vou fazer agora? agora? Já tivemos várias queixas hoje. Nossos policiais já atenderam a ocorrência. Vocês terão que esperar. Mas por quanto tempo? Não sei dizer exatamente. Mas temos que pegar o ladrão e trazer as galinhas de volta. Eu sinto muito, mas não posso fazer nada agora. rapunzel o que eu vou fazer? Rapunzel percebeu que ia ter que resolver o problema sozinha. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Esse traje ficou perfeito. Preciso encontrar esse ladrão. Rapunzel começou a sua investigação e esperava encontrar uma pista que a levasse direto até o ladrão. Descobriu algo, filha? Não. Mas espera um pouco. Rapunzel achou um brinco no chão. Ela o pegou para examinar mais de perto. O ladrão deve ter deixado cair, mas agora sabemos que estamos procurando por uma mulher. O que você vai fazer? Eu vou descobrir de quem é este brinco, mas eu preciso achar mais pistas. Mas muitas mulheres na cidade devem ter esse mesmo brinco. Como você vai conseguir achar a dona? Verdade, muitas mulheres devem ter, mas ainda tem outro brinco. Provavelmente a pessoa que tiver só um brinco certamente é o ladrão. Rapunzel entrou em várias lojas da cidade. Enquanto isso, também olhava bem de perto as orelhas das clientes. Esperava achar o par que faltava. rapunzel continuou procurando o segundo brinco até a noite. Mas seus esforços foram em vão. E mais uma vez a pobre vizinha começou a chorar. Não se preocupe. A gente vai achar as suas galinhas e o ladrão. Só precisamos de mais tempo. A noite caiu e elas voltaram para casa. Naquela noite, Rapunzel não conseguiu dormir. Ficou pensando em como resolver o mistério. Lembrando das lojas que visitou pensando se tinha esquecido alguma. De manhã, quando Rapunzel lavou o rosto, percebeu que não tinha ido à loja recém inaugurada de Evilha. Ela se trocou, tomou o café da manhã e foi direto para a loja da Evilha. Evilha ficou surpresa quando viu Rapunzel chegando tão cedo na loja. Me diga, o que traz você aqui? As galinhas da sua vizinha não botam mais ovos? Como eu já te disse, alguém roubou as galinhas da minha vizinha. E tem mais. Estão roubando da cidade toda. Mas ainda não conseguimos descobrir nada. Ah, que pena, querida. Então acho que todo mundo vai ter que comprar meus ovos e minhas galinhas. Rapunzel notou um brinco na orelha de Evilha. Era igual ao que ela tinha encontrado no dia anterior. Discretamente, Rapunzel deu uma olhada na outra orelha. Faltava o outro par. Que brinco lindo! Obrigada! Eu gastei uma nota neles. Eles? Mas eu só estou vendo um brinco. Eu ah, ah, é, é, é que eu só uso um. É isso, usar um brinco só é a nova tendência da moda. É claro, não que você entenda muito de moda, não é, Rapunzel? Rapunzel saiu da loja sem levantar suspeitas. Achou estranho Evilha ter aberto uma loja de ovos quando tinha um ladrão de galinhas à solta. Rapunzel achou que tinha alguma ligação. Ela se escondeu imediatamente na esquina da rua e esperou Evilha fechar a loja. Assim que escureceu, Evilha fechou sua loja e olhou para os lados para garantir que não tinha ninguém olhando. Quando viu que não tinha ninguém na rua, começou a caminhar bem rápido. rapunzel a seguiu. Ela andou pelas sombras com agilidade. Rapunzel conseguiu enviar uma mensagem de texto para o investigador, explicando a situação. Evilha andou por um longo tempo e chegou num lugar bem afastado. Rapunzel ainda estava atrás dela. Evilha parou na frente de uma cabana abandonada e olhou para os lados. Foi aí que ela abriu a porta e entrou. Rapunzel criou coragem e entrou também. Lá dentro estava escuro e silencioso. Rapunzel ficou assustada, mas quando lembrou de sua vizinha, ficou forte e seguiu o som dos passos de evilha. Um pouco depois, Rapunzel ouviu sons de cacarejar. Ela viu que estava certa em suspeitar de evilha. Olhou por uma pequena janela e viu todas as galinhas desaparecidas. Evilha estava as alimentando e pegando os ovos. Agora te peguei! Rapunzel parou para pensar. Precisaria de provas para acusar evilha. Então decidiu filmar tudo. Resolveu que estava na hora de pegar evilha em flagrante. Então é você a ladra de galinhas. Evilha ficou surpresa ao ver Rapunzel e seu rosto ficou pálido. Nossa, de onde é que você saiu, hein? Você fez muito mal para aquelas pessoas e você vai pagar muito caro por isso. Você vai me fazer pagar? Você achou que podia me assustar com esse seu modelito de investigadora? Não me faça rir. naquele momento as sirenes da polícia dispararam. Escuta aqui, sua bruxinha malandra, e eu vou fazer você pagar por isso. Não vai conseguir fugir, Evilha? Evilha tentou fugir. rapunzel rapunzel sabia que precisava pensar em alguma coisa. Você nunca vai me pegar, rapunzel! Ouviu? Enquanto isso, o investigador e os outros policiais não conseguiam parar de rir de Evilha. Eu vou fazer você pagar, rapunzel! Você vai pagar por tudo isso! Os policiais prenderam Evilha. Os moradores da cidade chegaram no local porque ouviram muito barulho. Rapunzel, você fez um ótimo trabalho. Você é uma heroína. Eu só ajudei a minha vizinha. Todos nós recuperamos as nossas galinhas. Graças a você vou poder mandar ovos para os meus netos. E o que vai acontecer com a Evilha? A Evilha vai passar a noite sobre custódia. E amanhã ela vai ser julgada de forma justa e punida de acordo com a lei, é claro. Eu espero que ela se arrependa. Não vamos pensar nisso agora. Vamos comemorar. Para comemorar, as pessoas da cidade fizeram uma omelete enorme com os ovos das galinhas. amelete era tão grande que eles até convidaram pessoas das cidades vizinhas. Naquela noite, Rapunzel dormiu profundamente, sabendo que havia ajudado muitas pessoas. Era uma vez uma órfã de cinco anos chamada Heidi. Ela era uma garotinha muito linda, com olhos castanhos, cabelo preto e bochechas rosadas. Heidi foi criada por sua tia Dette, que morava na Suíça. Um dia, a vida de Heidi virou de cabeça para baixo quando sua tia encontrou um emprego em outra cidade. Ela não podia levar a Heidi junto com ela. Nós vamos para os Alpes, querida. Você vai ter que morar com o seu avô. Mas eu volto para te buscar assim que terminar o meu trabalho. Será por muito pouco tempo. Sim, eu entendo. Você sabe o que é melhor para mim, tia. Eu vou levar as minhas bonecas comigo e vamos esperar por você. Eu estou ansiosa para conhecer o meu avô. Eu mal posso esperar. Depois de uma longa viagem, finalmente chegaram à cabana. O vovô Adolf morava lá com seu cachorro Joseph. Todo mundo o conhecia como um senhor mal humorado e difícil. Mas ele era muito gentil. A tia Adolf explicou a situação e deixou Heidi com ele. Heidi e seu avô se deram bem desde o momento em que se conheceram. As travessuras da garotinha deram vida àquele chalé. O vovô Adolf se acostumou com Heidi em sua casa e não conseguia pensar como seria sem ela. Não era mais aquele senhor mal humorado. Mas por que você não veio antes Heidi? Eu me sinto um revigorado com você aqui em casa. Eu te amo muito minha netinha. Eu também vovô. Eu te amo muito e gosto de morar aqui. Mas eu não tenho nenhum amigo. Tem um garoto chamado Peter. Ele mora com sua avó que não enxerga em uma cabana isso. Seria maravilhoso. Oba! Peter era um garoto que cuidava das cabras nas horas vagas depois da escola. Peter, eu quero apresentar a você a minha netinha Heidi. Olá, Heidi. Olá, Peter. Podem ir. Vão brincar juntos lá no campo com as cabras. depois daquele dia eles se tornaram bons amigos. Todos os dias levavam as cabras para pastar. Então Heidi subia a montanha descalça correndo atrás das cabras. Peter, corre! Uma das cabras vai fugir. Vamos atrás dela. Não se preocupe. Ela vai acabar voltando. Nossa, eu fiquei com medo. Tá bem, então. Eu vou colher algumas flores. E vou entregar para sua avó quando voltarmos. Eu espero que ela me agradeça com um copo de leite de cabra. Peter ensinou Heidi a ordenhar as cabras. Eles também deram nomes para as cabras uma a uma. Heidi fazia sopa e trazia pão fresquinho para a avó de Peter. Sua alegria e otimismo eram contagiantes. Depois de alguns anos, Tia Dette voltou para buscar Heidi. Ela seria levada para uma família rica que morava em Frankfurt para ter uma boa educação e uma vida melhor. Não posso ficar sem minha netinha. O que eu farei sem ela? Por favor, não me leve, tia. Eu não quero me separar do vovô. Por favor, não me leve. Eu sou muito feliz aqui. Mas você vai morar com uma família muito rica, Heidi. Vai ter uma casa enorme e estudar num colégio muito bom. Eu não ligo para isso, tia. Minha netinha, você sabe o quanto eu te amo e o quanto sentirei sua falta. Mas sua tia Dette está certa. Lá você terá uma vida melhor, minha querida. Escuta, a Clara não pode andar e vive sempre muito sozinha. Ela precisa de uma amiga exatamente como você. Você vai ser muito feliz lá. Você vai ver, querida. O vovô Adolf e Heidi se despediram. Depois de uma longa viagem, chegaram a Frankfurt. A casa onde Heidi ia morar era enorme e a senhorita Hotmire a governanta as recebeu na porta. Sejam bem-vindas. Eu sou a senhora Hotmire. E eu sou a Clara. Seja bem-vinda, Heidi. Olá, prazer em conhecê-las. Heidi, eu tenho que ir agora. Eu quero que você se cuide, querida. Tenho certeza que você vai se dar muito bem com a Clara. E não esqueça de obedecer a senhora Hotmire. Eu te amo, minha querida. Foi quando o pesadelo de Heidi começou. A senhorita Hotmire exigia disciplina. Muito bem, o comitê de boas-vindas acabou. Jogue essas roupas sujas fora e tome um banho. Vou lhe trazer roupas limpas. Tudo bem, senhorita Hotmire, como quiser. Pode ir pro meu quarto depois de tomar banho. Podemos brincar juntas. Nossa, eu fiquei com medo. Ai, ótimo, eu vou tomar um banho e já vou. Clara morava com o seu pai, sua avó, com a senhorita Hotmire e os outros criados. Na maioria das vezes, ela ficava em seu quarto e nunca abria as cortinas ou as janelas. Heidi ficou chocada ao entrar no quarto de Clara. Ela abriu as cortinas na mesma hora para deixar a luz entrar pelas janelas. De repente, o quarto estava iluminado com a luz do dia. Olha que dia lindo! Clara, a luz do sol vai te ajudar a se sentir muito melhor. Com o passar do tempo, Heidi se acostumou com sua nova casa e como sempre fez todos se encantarem por ela. Todos os dias, Heidi e Clara brincavam e depois estudavam. A senhorita Hotmire fazia o possível para corrigir Heidi e transformá-la em uma garota exemplar. Preste atenção, seja uma boa menina. não fique correndo pela casa. Sinto muito, senhorita Hotmire. Heidi tentava seguir as regras da casa e estava se divertindo muito com Clara. No entanto, ela sentia falta dos alpes do seu avô e do Peter. Ela sempre sonhava que estava correndo no campo com as cabras. Certa manhã, Heidi não conseguia sair da cama. A avó de Clara foi ver como ela estava. Vovó, por favor, eu quero voltar para casa. A garota alegre que todos conheciam e amavam havia dado lugar para uma rede doente e quieta que tampouco conseguia comer. A vovó se sentiu mal por ela, então chamou um médico. Ele disse que ela estava muito triste e que a única forma de melhorar seria estar nas montanhas ao lado de quem amava. Então decidiram levá-la de volta para o vovó Adolf. Minha vida mudou totalmente graças a você. Eu vou sentir saudades. Estou muito feliz, Clara. Por favor, entenda, essa não é minha verdadeira casa. Tá bem, então. Venha me visitar sempre que você quiser. Mesmo depois de uma longa e cansativa viagem, Heidi ficou emocionada ao ver seu avô. Ela correu cheia de felicidade ela. Vovô, eu senti tanto a sua falta e senti falta de todos. Também senti, minha netinha. E nós nunca mais vamos nos separar. Olha, o Peter está aqui. Oi, Peter, eu voltei. Seja bem-vinda, Heidi. Estávamos com saudades. As cabras também. Todo dia, quando subiam as montanhas, ela contava para o Peter sobre os bons tempos que passou na mansão. Com o retorno de Heidi, Peter voltou a ter dias felizes. Eu tenho uma nova amiga, ela se chama Clara. Eu vou sentir muita falta dela, de verdade. Talvez um dia ela venha te visitar, Heidi. Alguns meses se passaram e o desejo de Heidi se tornou realidade. Clara conseguiu permissão para ir aos Alpes. Heidi oi, eu cheguei. Não acredito que finalmente está aqui. Bem-vinda, Clara. A gente vai poder brincar agora. As duas amigas conversaram até altas horas da noite. Na manhã seguinte, após um maravilhoso café da manhã, Heidi e Clara foram para o campo, encontrar com o Peter. Heidi levou Clara para pastar as cabras. Foi uma nova experiência para ela e ela estava muito feliz. Mas, por outro lado, ficou triste ao ver Heidi correndo pelo campo. Será que algum dia eu poderei correr assim como ela? Eu não faço ideia de como é. Os dias se passaram e Clara recuperou sua saúde passando o tempo na natureza. Suas bochechas ficaram rosadas. Com a ajuda do vovô e da Heidi, ela começou a se levantar da cadeira de rodas pouco a pouco. Isso, Clara. Anda, vai. Você consegue. Eu... Eu... Eu estou com medo. E se eu cair? Estamos aqui, bem do seu lado. Não precisa ter medo. Um dia, enquanto Clara observava Heidi e Peter com as cabras, ela viu uma vaca correndo em sua direção. Socorro! Socorro! Assustada, ela pulou da cadeira de rodas e deu alguns passos. Estava andando. Um milagre aconteceu. Na verdade, a vaca estava correndo para o celeiro. Mas, fez a Clara andar. Peter e Heidi ficaram chocados e não sabiam o que dizer. Eles correram até ela e a abraçaram. Ei! Viva! Viva! Você conseguiu, Clara! Você andou! Estou muito feliz! Depois disso, ela se esforçava um pouco todos os dias. Um passo, dois passos, até que conseguiu andar. Era hora de Clara voltar para casa. O pai dela e a avó vieram buscá-la. Clara esperou por eles na cadeira de rodas. Mas, quando chegaram e entraram na cabana, ela se levantou e correu até eles. Foi uma surpresa e tanto. Eles conversaram sobre os dias que Clara passou nos Alpes. E Clara relembrou do dia em que a vaca fez andar. Clara, seu pai e sua avó ficaram mais alguns dias e depois voltaram para Frankfurt. Todos estavam de volta em suas casas. Heidi nos Alpes. E Clara em Frankfurt. Continuaram a amizade através de cartas. Clara escreveu para Heidi que voltaria na primavera, para que pudessem correr juntas e ordenhar as cabras. Finalmente, o inverno chegou e a neve começou a cair. Peter e Heidi foram andar de trenó. De vez em quando, conversavam e estudavam juntos perto da lareira. O avô de Heidi agora dormia feliz. Sabendo que ela estaria ao seu lado. Heidi, seu avô e todos que a Heidi amava, viveram felizes para sempre. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto